Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Não é nem noite, né? É tarde. É muito bom estarmos aqui mais uma vez reunidos. Eu já queria dizer para os irmãos, escrevi no envelope ali que eu já estou com saudade dessa igreja. Eu já quero dizer que eu já escrevi na envelope ali que eu já esqueci dessa igreja. Estava nascendo e acompanhei todos os dias da vida de vocês até agora. Mas é muito diferente você conhecer, de ouvir falar e você estar presente. Saber o nome das pessoas, sentar e tomar café com elas de manhã, orar juntos. Tantas coisas nós fizemos nesse dia, não foi? Alguns de vocês não estavam lá, mas nós oramos por vocês. Alguns de vocês não foram lá no campo, mas nós oramos por vocês. Vocês não foram esquecidos. Todos vocês estiveram como alvo da nossa oração. Todos vocês foram um objetivo em nossas orações. E eu sei que Deus abençoe-os em uma forma muito especial. Toda a igreja, nova geração. E a toda a igreja, nova geração. Amém. Esses dias todos no acampamento, nós trouxemos sempre uma palavra, eu não vou chamar de palavra pesada. Eu não vou chamar de palavra pesada ou de palavra pesada. Mas foram assuntos muito densos. Mas foram assuntos muito densos. Em detalhes em detalhes. Eu não sei se eu podia fechar aquela porta ali, que ela está me incomodando os olhos aqui. Eu tenho sensibilidade nas vistas e não estou enxergando quase ninguém. Meu olho está sensível e, por causa da luz que está vindo, eu tenho um tempo difícil de ver todos. Obrigado, André. Então, eu não queria pensar em nada tão denso como foram esses três dias, essas três vezes que ministrei lá no acampamento. Como foi a palavra do pastor Lamarckis hoje pela manhã, que foi maravilhosa. Na verdade, o que eu queria fazer é concluir tudo de lá, que falamos lá. E trazer uma meditação mais suave. E trazer uma meditação mais suave para nós. Tocando em alguns pontos do que nós pensamos nesses dias ali. E eu queria começar com uma ideia. E depois eu vou ler o texto. E depois eu vou ler o texto. Mas o pastor Lamarckis trouxe uma ilustração maravilhosa de mim. O pastor Lamarckis trouxe uma ilustração muito incrível esta manhã. Ele estava falando que Deus se relaciona conosco como nós, adultos, nos relacionamos com as crianças. Quando nós brincamos de pique-esconde com os nossos filhos. Quando nós brincamos de pique-esconde com os nossos filhos. Nós contamos de uma até dez. Enquanto nós vamos nos escondermos. E ele perguntou, como é que nós nos escondemos? E alguém disse assim, deixando um pouquinho à vista. E alguém disse, deixando-se apenas um pouquinho em vista. Para que a criança nos encontre. E quando a criança nos encontra. E quando a criança nos encontra. Nós ficamos felizes. Então nós rejeitamos. Porque ela fica feliz. Porque ela estava feliz. E ele disse, assim é Deus conosco. E ele disse, assim é Deus conosco. Deus se revela. Deus se revela. Não tudo. Não tudo em vez. Para que nós possamos buscá-lo. É necessário buscar a Deus. É necessário buscar a Deus. E ele deixa sempre um pouquinho à vista. E ele sempre deixa um pouquinho em vista. Para que nós o encontremos. So that we will find him. Quando isso acontece. Nós ficamos imensamente felizes. Nós estamos extremamente felizes. E Deus se alegra porque nós estamos felizes. Então eu queria começar por essa ideia. E vou ler com você o texto que está em Jeremias capítulo 29. E eu vou ler com você a scripture em Jeremias capítulo 29. O versículo é o de número 11 até o 14. From versos 11 até o 14. Essa palavra Deus me deu para alguém hoje de manhã enquanto nós estávamos no culto. God gave me this message for someone this morning while we were in our service. E eu queria compartilhar um pouco dessa palavra. E eu queria compartilhar um pouco dessa palavra. Amém? Eu disse, nós vamos ter um momento devocional agora à noite. Os que não estavam no acampamento podem talvez dizer assim, mas pastor, eu queria uma palavra mais densa. Não é a densidade que vai fazer diferença. É se Deus vai falar ou não. É se Deus vai falar ou não. Amém? Amém. Todos estão comigo. Jeremias 29, versículo 11 até o versículo 14. Vamos orar. Antes de lermos o texto. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Lembre-se daquilo que eu disse quando estávamos no acampamento. Nunca houve um dia que você entrasse por essas portas que Deus não tivesse nada para falar com você. Ele veio aqui nesta noite. Chegou bem antes de você. Ele traz uma palavra para cada um de nós. E talvez você saia daqui e diga, mas Deus não falou comigo. E eu vou dizer para você, porque você não teve ouvidos para ouvir. Porque Jesus disse assim, quem tem ouvido, ouça. Não depende de Deus falar ou não falar. Querer falar ou não querer falar. De Deus ter algo ou não ter algo para falar. Depende de você ter ouvido para ouvir. Então, em nome de Jesus, tenha ouvidos agora. Essa vez, Senhor, sintoniza o meu ouvido à Tua voz. Eu quero pôr o meu ouvido na Tua boca, Senhor. Bem pertinho da Tua boca. E quero que o Senhor sussurre as Tuas palavras em meu coração. Em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar toda esta igreja diante do Senhor. E eu quero agradecer, Senhor, por cada um dos que veio aqui. E quero agradecer por aqueles que estavam no acampamento. Pelos que não foram por motivos diversos. E pelos que estão nos visitando pela primeira vez. Também por aqueles que se renderam aos Teus pés. Pelos milagres que aconteceram ali naquele acampamento. E agora nós queremos encerrar todo esse final de semana. Cultuando ao Senhor nesse culto tão maravilhoso. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Versículo 11. Eu vou ler um versículo. O Nathan vai traduzir. Eu vou ler um versículo. Nathan vai traduzir. E vamos lá. A palavra do Senhor diz... Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de ti. 29 de Jeremias, versículo 11. Pronto? Listo? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. For I know the thoughts that I think towards you, saith the Lord. Paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Thoughts of peace and not of evil to give you an expected end. Então me invocareis. Then shall you call upon me. Passareis a orar a mim. And you shall go and pray unto me. E eu vos ouvirei. And I will hearken unto you. Buscar-me eis e me achareis. And you shall seek me and find me. Quando me buscar de todo o vosso coração. And you shall search for me with all your heart. And I will be found of you, saith the Lord. And I will turn away your captivity. And I will gather you from all the nations and from all the places. Whether I have driven you, saith the Lord. And I will bring you again into the place once I caused you to be carried away captives. Você pode dizer amém? Can you say amém? Amados, esta palavra. Beloved, this word. É uma profecia de Jeremias dado a Israel quando Israel estava no processo do cativeiro. E muitos profetas estavam profetizando coisas falsas a respeito do que Deus tinha para Israel. E muitos profetas estavam profetizando coisas falsas sobre as coisas que Deus tinha preparado para Israel. E então houve um momento em que Deus abriu o seu coração e ele revelou o que estava no íntimo do seu ser. Então houve uma época em que Deus abriu o seu coração e revelou o que estava no íntimo do seu ser. Deus queria que nós soubéssemos o que ele tinha no coração. Deus sempre faz isso. Deus diz, eu nunca faço nada sem revelar aos meus servos os profetas. Deus disse isso através do profeta Oséias. Deus não faz nada sem revelar o que está no seu coração. É que nós, às vezes, não conseguimos ouvir. Esses dias no acampamento, eu sei que você ouviu muitas coisas. Mas eu queria que você pensasse nisso. Eu diz o Senhor. Eu. Ele se refere ao seu ser. Eu é que sei. Eu sou o que eu tenho no coração a respeito de você. Eu sei o que eu penso a respeito de você. Eu sei o que eu penso a respeito de você. Nem diga o que eu penso a respeito de você. Eu não preciso de ninguém me dizer o que eu penso a respeito de você. Eu sei o que eu penso a respeito de você. E os meus pensamentos são de paz. E as minhas intenções são boas. Minhas intenções são boas. Eu não desejo mal para você. Eu não desejo mal para você. Eu penso bem para você. Eu penso bom para você. Pensamentos de paz e não de mal. Para te dar o fim que você deseja. To give you an expected end. Nosso tema foi obediência. O link que nos acessa a Deus. Obedience. That link which gives us access to God. É como se Deus estivesse dizendo agora. Eu vou te dizer como é que você acessa o que está no meu coração. Nós falamos disso o tempo todo. Nós falamos disso o tempo todo. Nós falamos disso todo o tempo todo. Pastor Lamax hoje trouxe muitas razões e muitas coisas que precisamos fazer para acessar o coração. Pastor Lamax trouxe muitas razões e coisas que nós temos que fazer para acessar o coração. Não dá para dizer tudo isso agora. Nós não podemos dizer todas essas coisas agora. Mas eu queria dizer algumas coisas que Deus disse para Israel. Israel estava lá no cativeiro. Israel estava lá no cativeiro. Estava debaixo das garras dos seus opressores. Eles estavam sob a hold de seus opressores. E Israel muito provavelmente estava pensando, e agora o que vai ser de nós? Most likely Israel estava pensando, e agora o que vai ser de nós? Deus nos abandonou. Deus nos esqueceu de nós. Deus nos esqueceu de nós. Deus nos entregou na mão dos nossos inimigos. Ele nos deu para as mãos dos inimigos. E Deus nos tornou agora escravos numa terra estranha e diante de deuses estranhos. E Deus nos tornou agora escravos numa terra estranha e diante de deuses estranhos. E Deus nos tornou agora escravos numa terra estranha e diante de deuses estranhos. E Deus nos tornou agora escravos agora em uma terra estranha e diante de deuses estranhos. E Deus nos levanta Jeremias e diz, vai Jeremias e diga ao povo o que está no meu coração. E Deus nos levanta Jeremias e diz, vai Jeremias e diga ao povo o que está no meu coração. é trazê-los de volta os meus pensamentos são bons eu sei os pensamentos que têm e aí Deus nos dá os meios Ele diz então me invocareis e passareis a orar a mim pensa em como essas palavras soaram para Israel pensa como alguém que está numa cadeia que está preso e que ouve essa palavra de Deus eu quero te tirar dessa cadeia eu quero que você faça uma coisa vai e comece a orar a mim e eu vou te ouvir é isso que Deus está dizendo para esta igreja nesta noite é isso que Deus está dizendo para cada um de vocês que estão presentes aqui que estiveram no acampamento nós saímos dali como se nós estivéssemos aliás, não saímos ainda daquele ambiente de céu e às vezes é como se nós tivéssemos medo de que esse dia acabasse tem certeza que alguns de vocês estão sentindo isso meu Deus, amanhã começa tudo de novo e eu vou ter que vou pôr o pé no chão da realidade eu tenho que pôr o pé no chão da realidade e depois vai acabar tudo isso e tudo isso vai acabar mas Deus não disse que ia fazer tudo no acampamento Deus disse que nós deveríamos fazer algumas coisas então eu estou dizendo para você tudo o que você ouviu lá tem um objetivo só acessar você a Deus qual é o link mais rápido até o céu oração então vocês irão e orarão a mim então você irão e orarão a mim ele está dizendo, comece a orar aqui agora vão para casa, igreja vão para a semana para o mês inteiro, para o ano inteiro e comece a orar Deus te deu sonhos no acampamento Deus te deu sonhos no acampamento comece a orar para que esses sonhos venham à existência Deus te deu uma promessa busque essa promessa por meio da oração Deus te deu um alvo alcance esse alvo por meio da oração então vocês irão e orarão a mim e eu vos ouvirei e eu vou ouvir diga amém é isso que Deus quer que nós façamos feche esse dia com essa ideia no coração eu vou começar o meu dia amanhã orando eu disse para alguém no acampamento eu disse para alguém no acampamento tire um dia da sua semana para jejuar e orar chame o seu pastor seu pastor jejuma toda terça-feira faz 20 anos que ele faz isso então liga para ele diga pastor nessa terça eu vou jejuar com o senhor se você não pode na terça-feira se você não pode ir no acampamento se você não pode ir no acampamento diga pastor tem um outro dia que o senhor pode jejuar comigo diga pastor tem um outro dia que o senhor pode jejuar comigo ele terminou de pregar ele terminou de pregar então ele terminou de pregar e pessoas começaram a render-se ao senhor Jesus e aí então o choro veio sobre todos nós e derramamos a nossa alma na presença de Deus porque o Espírito Santo nos quebrou porque o Espírito Santo nos quebrou e foi algo sobrenatural foi muito bom aquele momento e nós estamos com o Pedro e nós queríamos dizer senhor vamos fazer aqui três tendas onde nós queremos dizer senhor vamos nos construir três tendas para você você sabe sobre 70 tendas vamos fazer aqui 50 tendas senhor e vamos ficar aqui nesse lugar não vamos mais embora desse lugar mas nós precisamos descer o monte porque lá no final do monte porque lá no final do monte tem um garoto há um jovem possesso de demônios ele está espumando pela boca ele está se debatendo ele está se batendo e o pai dele está em desespero e o pai está em desespero alguns discípulos went e disseram olha expulsa o demônio do meu filho expulsa por favor expulsa os demônios e os discípulos tentaram expulsar e não conseguiram e nós não podemos então quando Jesus está descendo do monte aquele pai vai a Jesus e diz pelo amor de Deus faça alguma coisa pelo meu filho porque ele se joga na água ele se joga no fogo e o diabo quer matá-lo ele se joga no fogo e o diabo quer matá-lo e Jesus diz crê somente sabe por que nós precisamos sair lá do retiro e voltar para segunda-feira porque há milhares de opressos de Satanás porque há milhares de opressos de Satanás e nós precisamos ir aonde eles estão e nós precisamos ir aonde eles estão é para isso que nós fomos para lá vamos nos preparar para esses momentos então vós ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei esse é o primeiro passo mas o pastor Lamax falou hoje de manhã de verdade de ser puro diante de Deus e é isso que Deus está dizendo aqui vocês vão me buscar e vão me achar mas há uma condição isso vai acontecer quando vocês me buscarem de todo o seu coração diga comigo de todo o meu coração eu quero buscar a Deus esta semana inteira esse mês inteiro esse ano inteiro até o próximo acampamento e de todo o meu coração e com todo o meu coração eu vou orar e jejuar e fast para trazer alguém comigo para o próximo ano o acampamento agora diga amém é um amém de verdade ou um amém mais ou menos bom, se eu vier aqui no próximo acampamento eu vou trazer minha família inteira se eu vier aqui para o próximo acampamento eu vou trazer minha família amém mas o que Deus espera de nós é um coração puro é um coração puro sabe quando a mulher lá no tanque perto de Samaria a mulher samaritana ela se encontra com Jesus e ela começa a dar muitos argumentos religiosos para Jesus mas tem um momento que Jesus fala assim olha isso que você está falando não é exatamente assim não mas tem um momento o pai procura para si nós acabamos de dizer que Deus revelou eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós mas Deus quer pessoas que tenham pensamentos a respeito dele e Deus está dizendo Jesus diz assim o pai procura para si e Jesus disse o pai procura para si aqueles que o adoram em espírito e em verdade há algo nisso que eu acabei de dizer o que nós acabamos de dizer é que você precisa conhecer o Deus que você serve você precisa saber quem é esse Deus não dá para ir servindo a Deus dentro de um contexto religioso teológico você não pode apenas servir o Deus só em um contexto teológico a estrutura teológica de uma igreja é fundamento é necessário a estrutura teológica de uma igreja é fundamental é necessário mas o relacionamento com Deus é muito mais do que isso mas a relação com Deus é muito mais do que isso é pessoal e Deus espera que nós o conheçamos e Deus espera que nós o conheçamos que nós o conheçamos eu queria ler um texto com você que está no livro de Juízes no capítulo 11 no capítulo 11 no capítulo 24 a seguir starting in verse 24 Judges 11 starting in verse 24 quem achou diga amém quem não achou diga eu não achei você não encontrou eu não encontrei amém amém o texto fala sobre Jefté Jefté é alguém muito interessante na Bíblia Jefté é o maior problema teológico que nós temos e sabe por que Jefté é um problema teológico é porque Jefté é uma figura estranha ele é filho de uma prostituta ele é um filho bastardo fora do casamento um filho de um filho fora do casamento e os irmãos dele disseram você não vai herdar nada conosco e os irmãos disseram você não vai herdar nada conosco e expulsaram Jefté da sua casa e os anciãos da cidade de Jefté de Gilead do povo de Gilead também o expulsou ele não era uma figura muito quista ele não era uma figura muito desejada e ele então foge para um lugar para uma montanha montanha de Tobi e ele então ali ele junta para si um exército de mercenários e ele se torna um homem poderoso ele tem um exército de mercenários e quando seu povo está em perigo porque vem um exército os amonitas contra eles então os gileaditas vão até Jefté e diz ajuda-nos não é uma figura muito interessante porque ele fala assim eu vou mas quanto é que vocês vão pagar Jefté não é uma figura muito interessante porque ele diz eu vou mas quando vocês vão pagar ele diz eu vou fazer um acordo com vocês se vocês de fato quiserem que eu vou se vocês de fato quiserem que eu vou então se eu ganhar a guerra eu me torno rei de todos vocês então eu vou tornar todos seus reis por aí você tira como é que era a personalidade de Jefté mas Jefté era um homem muito interessante Jefté é alguém que o Espírito Santo tinha em alta conta Jephé é alguém que o Espírito Santo tinha grande conta como isso é possível sabe por que eu sei que o Espírito de Deus tinha Jefté em alta conta é porque Jefté está na galeria dos heróis da fé esse homem que eu acabei de fazer referência a ele não serve para nós para nada isso não significa nada para nós mas ele está na galeria dos heróis da fé sabe por que Jefté está na galeria dos heróis da fé você sabe por que ele está na galeria dos heróis da fé é impressionante isso por isso é um problema teológico para nós Jephé quando estava indo para a batalha ele disse assim Senhor Jephé quando ele estava indo para a batalha ele disse assim se o Senhor me der vitória se você me der a primeira pessoa que saiu ao meu encontro da minha própria casa eu vou sacrificar o Senhor no altar em holocausto olha a loucura desse homem olha a loucura mas ele está na galeria dos heróis da fé mas ele está na galeria da fé quando você lê o livro de Hebreus capítulo 11 você vê o Espírito Santo através do escritor de Hebreus fazendo referência a Davi a Ascensão a tantos outros e inclusive a Jefté e Jephthá é um conflito teológico é um conflito teológico eu tenho ideias a respeito disso e a minha ideia é que Jephthá está na galeria dos heróis da fé porque Jephthá conhecia quem é Deus ele tinha isso muito claro na sua mente ele tinha isso muito claro na sua mente para Jephthá e Deus é o dono do mundo o juiz do mundo o juiz do mundo o juiz do mundo e eu quero te mostrar isso no texto que nós vamos ler e eu quero te mostrar isso no texto que nós vamos ler capítulo 11 versículo 24 fala capítulo 11 versículo 24 não é certo que aquilo que queremos teu Deus te dá consideras como tua possessão assim pode ler assim possuiríamos nós o território de todos quanto o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós és tu melhor do que o filho de Zippor Balak rei dos Moabitas porventura contendeu este em algum tempo com Israel e pelejou algumas vezes contra eles enquanto Israel habitou 300 anos em Rezbon e nas suas vilas e em Aroes e nas suas vilas e em todas as cidades que estão ao longo de Arnon perdão irmãos não as recuperaste durante esse tempo não sou eu portanto que pecou contra ti porém tu fizestes mal em pelejar contra mim o Senhor é juiz e julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon é difícil para você entender essa leitura se você não leu todo o contexto é difícil para você entender a escritura se você não leu todo o contexto queria pegar duas ideias que estão aí eu quero mostrar duas ideias que estão aqui a primeira ideia é que Jephth ele entende que Deus é o juízo de toda a terra que Deus é o juízo de toda a terra God Jephth sabe quem é Deus Jephth knows quem é Deus e ele diz você não está pelejando contra mim e ele diz você não está pelejando contra mim você está pelejando contra Deus você está pelejando contra Deus você está pelejando contra Deus sabe por que Jephth está dizendo isso irmãos Deus é o fator determinante da história Deus irmãos é o fator determinante da sua história sabe o que é isso isso significa muito para nós Deus é o fator que determina o bem e o mal na nossa vida Deus é o fator que determina o bem e o mal da nossa vida Deus é o fator que inclui em nós alegria e felicidade ou tristeza aí você diz assim mas Deus não produz o mal é claro que Deus não produz o mal na vida de ninguém mas ele te dá algo para fazer um alvo para cumprir um alvo para cumprir ele diz me busque de todo o seu coração e eu vou me deixar achar por você eu vou estar escondido e vou revelar só um pouquinho e quando você me buscar de todo o seu coração e quando você buscar-me de toda a sua alma e quando você me buscar com toda a sua alma com toda a sua alma com toda a perseverança então eu vou sair do canto e vou dizer eis-me aqui e você vai poder me ver agindo sobre a sua vida e você vai ver me agindo em sua vida Deus não produz o mal na nossa vida Deus não produz o mal na nossa vida todo o mal em uma vida é moral que procede das nossas atitudes somos nós que produzimos o mal em nós mesmos não dá pra dizer Deus olha lá na terra o diabo era muito mais sagaz do que eu você pode até dizer senhor lá na terra eu não dei ouvido a tua palavra e o diabo prevaleceu mas nunca que o diabo tinha poder da sua vida para te destruir porque quem é senhor dos céus e da terra é Deus você precisa saber disso você precisa saber disso você tem que saber isso leave this camp hoje vá para esta semana go into your week e entenda algo que nós compartilhamos ali e entenda algo que nós compartilhamos ali Deus irmãos vai com você para esse ano inteiro todos os dias todos os dias quantas vezes nós repetimos isso eu falei tantas vezes as misericórdias do Senhor se renovaram hoje para que nós eu falei tantas vezes as misericórdias do Senhor se renovaram hoje para que nós e amanhã elas vão renovar de novo e amanhã elas vão é o maná de Deus lembra que nós falamos sobre isso é o maná de Deus todos os dias relacionamento com Deus não é uma vez por semana uma vez por mês a relação com Deus não é uma vez por semana ou uma vez por mês todos os dias buscar-me eis e me achareis quando me buscas de todo o vosso coração então serei achado de vós diz o Senhor o outro fator o outro fator que eu quero usar para terminar essa meditação com vocês está no Evangelho de Lucas eu vou falar primeiro do que eu quero compartilhar aqui aliás eu vou trocar Lucas por Mateus Mateus 8 versículo 5 eu gosto mais da perspectiva de Mateus a outra coisa que Deus quer achar no seu coração é fé é fé diga amém tem um versículo de Hebreus capítulo 1 versículo 6 que eu acho maravilhoso eu vou citar você pode esse você pode deixar em Mateus o versículo de Hebreus capítulo 1 versículo 6 diz aquele que quer se aproximar de Deus tem que crer que ele existe e que é o galardoador e que ele é o rewarder de aqueles que o seekem Deus espera encontrar fé você tem que crer que Deus existe você tem que crer que quando Jesus diz eu vou com você para a sua casa ele vai mesmo quando ele diz eu estou com você todos os dias ele está mesmo ele não mente o pastor pregou hoje falando sobre Saúl e ele leu o texto de Saúl e ele falou que Deus rejeitou e ele disse que Deus rejeitou Saúl e quando Deus rejeitou Saúl Saúl clamou para Samuel não não vá embora e ele segurou na roupa de Samuel e ele segurou na roupa de Samuel e a roupa se rasgou e as roupas se rasgou o reino e Samuel disse olha Deus rasgou o reino de ti e deu esse reino a alguém que é melhor do que você e deu esse reino a alguém melhor do que você e então algo muito interessante aconteceu Saúl disse ora por mim para que Deus mude so that God would change and Samuel said Deus não é homem para que mude não adianta orar por isso Deus já deu a sua palavra pois a proporção inversa é a mesma quando Deus diz eu estou com você ele não é homem para que minta ele está com você todos os dias e o que Deus quer achar nesse coração que você tem onde ele habita fé fé para crer que os pensamentos a respeito de você no coração de Deus são os melhores possíveis queridos eu amo acordar cada dia da minha vida e pensar que Deus tem os melhores pensamentos a respeito de mim apesar de mim apesar de tudo que eu sou ele não muda porque ele não pode negar ser a si mesmo ele não pode dizer não mudei de ideia porque ele não muda ele é o mesmo eternamente uma das coisas que nós falamos no acampamento e você se lembra é que Deus programou tudo antes da fundação do mundo Deus decidiu te amar perdoar te salvar e levar para o céu antes da fundação do mundo por isso que o sangue de Jesus é conhecido antes da fundação do mundo Deus quer encontrar então fé é para encerrar esse momento e eu queria te mostrar para você qual é o conceito que Jesus que Deus tem de fé geralmente nós pensamos que fé é acreditar em Deus mas nós nunca pensamos em entender o conceito de fé a partir dos pensamentos de Deus você já parou para pensar o que é fé para Jesus como é que Jesus entende um ato de fé Jesus disse isso ele contou como é que ele entende a fé quando o 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 foi atrás dele para curar o seu servo que estava doente Jesus nos fez compreender o que é fé eu quero encerrar esse momento contando isso para você diz-nos a história eu não vou ler eu só quero que você acompanhe se você quiser eu não vou ler a história eu só quero seguir acompanhando com mim a história diz-se que quando Jesus entrava em Cafarnaum veio um centurião e se prostrou diante dele a história diz-se meu servo jaz em casa horrivelmente opresso e enfermo venha curar o meu servo em minha casa e Jesus come and heal my servant e Jesus diz eu vou Jesus disse eu vou quando ele se aproximava e quando ele estava chegando ele voltou e disse sim senhor ele voltou e disse eu não posso deixar que o senhor entre em minha casa porque eu sou um homem de responsabilidade porque eu sou um homem de responsabilidade eu tenho soldados as minhas ordens eu tenho servos as minhas ordens eu tenho servos eu digo meu servo faz isso e ele faz eu digo meu soldado faz isso e ele faz eu sei o que é autoridade eu sei o que é autoridade por isso eu não posso eu não sou digno que o senhor entre na minha casa e então ele diz para Jesus e então ele disse para Jesus diga uma só palavra senhor ele disse just say say a word e o meu servo viverá just give the command and my servant will live esse é o conceito que Jesus quer que você tenha de fé that's the concept Jesus wants you to have about faith há muitos personagens nessa história quer ver quantos personagens estão aqui nesse momento você tem o centurião você tem o servo enfermo você tem os apóstolos você tem a comitiva de Jesus você tem Jesus as companhias comitivas o grupo que andava com Jesus o grupo de trabalho o staff não sei se o staff mas e você tem a multidão e você tem a multidão é composta de judeus e aquele homem que está diante de Jesus dizendo estas coisas ele é um romano mas ele não é qualquer romano mas ele não é qualquer romano Lucas diz que esse homem era um homem muito especial embora ele fosse um estrangeiro ele do seu próprio bolso construiu uma sinagoga em Cafarnaum ele era alguém muito amável ele era alguém que tinha um coração muito grande ninguém vai atrás de cura para um escravo escravo doente só dá trabalho ele não tinha nenhuma obrigação de procurar ajuda para aquele homem mas ele vai até Jesus ele é o Senhor o dono do escravo ele está acostumado a autoridade e quando ele chega perto de Jesus ele se dobra em diante de Jesus ele diz Senhor eu preciso que o Senhor vá a minha casa para curar meu filho que está muito doente para curar meu filho que está muito doente não era um escravo não era um escravo um homem com coração diferente de quase de todos que nós conhecermos ele se importa com as pessoas ele acredita ele acredita e Jesus então para diante da multidão e diz nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé que é diferente na fé que é diferente nisso é porque esse homem ele acredita que Deus pode operar independente do tempo e do espaço após o tempo ou o espaço ele acredita que Deus pode dizer uma palavra a milhares de quilômetros ele acredita que Deus pode dizer uma palavra a milhares e todas as circunstâncias mudarem imediatamente ele acredita ele acredita que o poder de Deus não é local ele acredita que o poder de Deus não é local se estende ao alcance da nossa fé ele se estende ao longo de nossa fé se eu creio pode visitar o pastor John lá onde ele está doente agora e eu digo o Senhor visita ele agora e eu digo Senhor visita ele agora e esse homem acredita que Deus vai visitar e esse homem acredita que Deus vai visitar é exatamente a mesma ele foi diante de Jesus e disse Senhor visita meu servo lá agora visita meu servo agora é suficiente que você diga uma palavra e ele vai viver e ele vai viver eu creio nisso Senhor eu acredito nisso Senhor e Jesus disse eu nunca vi fé como essa e Jesus disse eu nunca vi fé como seria bom se Jesus dissesse o mesmo a nossa wouldn't that be good se Jesus said the same about us have you thought about that todo mundo na nova geração Jesus chega aqui e diz eu nunca vi fé como essa Jesus comes here e diz eu nunca vi fé como essa gente quanta coisa Deus faria how much would God do Jesus tem esse homem como padrão mas Jesus tem esse homem como padrão não é por isso que eu estou dizendo é porque Jesus se volta para a multidão a partir do versículo 10 do capítulo 8 de Mateus posso ler ouvindo isto admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam em verdade vos afirmo que nem mesmo Israel achei fé como esta versículo 10 até o capítulo 8 até o capítulo 8 até o capítulo 8 até o capítulo 10 quando Jesus ouviu ele ele e disse a eles que seguiu verily eu digo eu não encontrei tão grande fé não não em Israel digo-vos que muitos virão do oriente e do ocidente e tomarão lugar a mesa com Abraão Isaac e Jacó no reino dos céus e eu digo que muitos vão vir do o oeste e do oeste e vão sentar com Abraão e Isaac e Jacó no reino do reino ao passo que os filhos do reino serão lançados fora nas trevas ali haverá choro e ranger de dente mas os filhos do reino serão castados into outer darkness e eles serão gritos e gnashing de teeth então Jesus disse ao centurião e Jesus disse unto o centurion vai-te e sejas feito conforme a tua fé e naquela mesma hora o servo foi curado e as thou hast believed so be it done unto thee and his servant was healed in that very hour Jesus disse I know the thoughts I have they're thoughts of good of peace my intentions are the best but I want you to believe how does God want us to believe like this centurion believes like this man believes Jesus diz esse homem é o padrão da fé you said this man is the standard of faith this man with Abraham Isaac and Jacob will get up and raise in God's kingdom with other believers from the east and the west this man will be risen and he will sit down at the table with Abraham Isaac and Jacob and will have fellowship with God in eternity because he believes because he believes God expects you to believe that expectation is in God's heart you're leaving here you're leaving here going into a week full of things a Idileuza falou hoje de manhã não deixe o diabo roubar a semente do seu coração don't let the devil steal the seed planted in your heart while we were preparing and fasting and praying with Pastor Lamarck we talked a lot about the type of message you wanted to leave in your heart the messages we wanted to leave with you were not temporary messages they were seeds that will produce in your life change going forward so I wanted to end with this devotional nothing too theological or heavy just for you to understand the goal of God is put in your heart we have to seek this with all of your heart if you weren't there the goal of God preached yesterday and preached very well and one thing Dalichi said God is building a house and the house God is building has two foundations the first God knows those who are his and the second foundation is that all those that God knows that are his have abandoned sin and purified their lives you have to leave here to the rest of this whole year to a life of prayer pursue your goals in prayer begin a life of prayer and fasting sometimes I keep thinking you might look at Pastor Mike and say why is this man so blessed why does God do so many things in his life well he could tell you the secret but you all already know he's a man of prayer Pastor Lamarckis ora ora mais do que você pensa he prays more than you think and something that he does is he fast and fasting doesn't change God fasting changes me he abate he abate a minha carne he torna mais sensível a presença de Deus it makes God's makes God's presence more sensible to me more sensitive to me something Pastor Lamarckis has decided in his heart it's his goal for this church is to be foundation in this house God is building to be known of God and to live a pure and upright life in God's eyes I wanted you to bring this with you take that with you for this whole year and tell our next camp amen the next camp I'll come back if Pastor Lamarckis invites me he knows why I'm laughing if Pastor Lamarckis doesn't invite me I'll just come on my own of course amen may God bless you let's pray let me bow your head now and close your eyes pray now at this time these days we spent there were so good I know that God spoke a lot to your heart if you didn't go we prayed for you but I know that what you just heard is enough for you to understand that you have to change many things in your life and it can't just be an emotional thing it has to be a change in attitude make your pastor make your pastor make yourself your pastor be a man woman of God do like your pastor be a man or woman of God do like your pastor be a man or woman of God me diga como é que o senhor vive a sua vida if you have any doubt about this you'll say I want to learn how to live like you I want to live fearing God and he will help you so close your eyes I want to pray for you God in the name of Jesus I want to thank you for all the miracles I want to thank you for all the miracles the deliverance the deliverance the transformation the transformation the great things you have done Lord nesses dias que nós passamos ali and now Lord I want to say goodbye to your church and go back to my home but I know that they and me we will take in our hearts many goals for this year and Deus nós queremos persegui-lo com oração convicta buscaremos o senhor com toda intensidade porque nós queremos ser achados do senhor nós queremos te encontrar todos os dias nós queremos conduzir a nossa vida debaixo de temor de uma vida santa e reta de uma vida de convicção e fé e queremos perseguir os alvos que estão no nosso coração dia a dia nós queremos nos esvaziar de nós mesmos senhor nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos e Deus descansar Deus no teu poder nos pensamentos que o senhor tem a respeito de nós a tua vontade é boa senhor é perfeita e agradável em nome de Jesus em nome de Jesus amém queridos amém eu queria agradecer essa igreja ao pastor Ilamarques que me convidou pastor Ilamarques já tinha me convidado tantas vezes pastor Ilamarques já tinha me convidado tantas vezes ele sempre fala assim rapaz se você quiser já tinha vindo aqui e ele sempre diz se você quiser se você quiser você já tinha vindo a gente fala só nove anos que ele me convida para vir aqui mas a gente ora junto quase todos os dias mas a gente ora junto quase todos os dias e conversamos muito e conversamos muito e eu entendo que Deus não havia me dado a oportunidade e eu entendo que Deus não havia me dado a oportunidade foi agora e eu queria dizer para vocês que foi muito bom eu fui mais abençoado que vocês amém quase nos sobrou bênção para vocês eu fui muito abençoado amém Deus te abençoe Deus te abençoe quero orar ainda por você antes de a gente sair pai nós queremos abençoar a vida do teu filho quero colocar a vida do teu servo inteiramente em tuas mãos eu sei que tu podes todas as coisas e eu quero te pedir senhor retribui ao teu servo segundo as suas riquezas em glória dá ele gozo e paz alegria prosperidade força sabedoria ó Deus dê a ele senhor uma visão bem clara da tua vontade para tomar decisões somente vem de ti que possam conduzir o teu servo e a sua família dentro do teu plano nós os abençoamos em nome de Jesus amém amém levante as suas mãos pai olha para as nossas mãos levantadas somos dignos da tua graça nem de receber nada de tuas mãos mas ó Deus aqui estamos rendidos aos teus pés nós te louvamos nós abençoamos o teu povo em teu nome pedimos que o teu amor tua graça tua misericórdia ó Deus e a tua consolação venha sobre nós abençoa o teu povo a tua igreja e de acordo com a tua benevolência ó Deus possamos ser abençoados pai nos dê a tua graça teu poder guarda os teus filhos as famílias os casais abençoa o trabalho das mãos dos teus servos em nome de Jesus traz alegria ao que está triste e traz senhor salvação restauração cura pelo poder do sangue de Jesus em nome de Jesus amém amém Deus abençoe o seu coração muito obrigado por assistir a mais um culto conosco a New Generation terá a grata satisfação em conhecê-lo melhor escreva para nós e compartilhe conosco como este serviço de transmissão tem abençoado a sua vida e de sua família Deus o abençoe com uma ótima semana thank you very much for watching another service with us New Generation will have great satisfaction in getting to know you better write to us and share with us how this broadcast has blessed your life and your family God bless you with a wonderful week